Combinado? Vamos falar agora de mercado da bola. Como a gente sabe, o Lisca deu um ultimato, botou a diretoria do Vasco na parede e falou seguinte, ou reforça ou eu vou sair. A situação é essa, quando eu vim para o Vasco, a gente tinha deixado claro nas conversas entre o treinador e o Alexandre Pássaro, diretor de futebol, que o Lisca ia chegar, ia fazer uma análise do elenco e ia pedir as contratações necessárias. E até agora não chegaram essas contratações, então no último domingo o Lisca teve uma reunião com o presidente do clube, o Jorge Salgado, e com o mesmo diretor de futebol, o Alexandre Pássaro, e como a gente falou, explicitou a situação, falou, tem que contratar nessa, nessa, nessa e nessa posição, e é essa a situação. Se não contratar, vou sair, o Vasco vai acabar não subindo para a Série A do ano que vem, e agora nomes começam a pipocar, nomes começam a aparecer. Nas últimas 24 horas, tivemos dois jogadores aí, tendo seus nomes especulados no Vasco, um zagueiro chamado Lucas Ribeiro, que pertence a um time do futebol alemão, da Bundesliga, porém está emprestado ao Internacional de Porto Alegre, não é titular do Inter, e por isso o Vasco fez esse approach, fez esse contato com o time lá da Alemanha para tentar o empréstimo do jogador até o final da temporada, no primeiro momento ali, parece que o time da Alemanha deu uma travada, falou, não, prefiro manter o jogador na Série A, mesmo na reserva, do que colocar ele para jogar na Série B, mas parece que o Vasco não desistiu da negociação, né, está tentando convencer o atleta, o jogador, a convencer o time lá da Alemanha, né, para que essa transferência possa acontecer. Então o negócio ainda não está melado, ainda não terminou. Outro jogador que o Vasco também estaria buscando, né, seria o Luiz Antônio, ex-meia do Flamengo, hoje em dia atua no futebol lá da Arábia, né, um jogador interessante, um jogador ali que atua como primeiro ou como segundo volante, pouco experiente e é um jogador que teria aprovação do Lisca, e como eu venho falando aqui nos últimos vídeos, para mim, jogadores que tem que chegar, primeiro, tem que estar saudáveis, tem que ser jogadores que cheguem para serem titulares, e o principal, que tem o aval do treinador. Não adianta pegar um jogador indicado por um empresário, simplesmente para satisfazer, né, essa pessoa, né, que tem muitas amizades, infelizmente, dentro do nosso clube. Então essas são aí as minhas opiniões, provavelmente amanhã, depois da manhã, até sexta e sábado, a gente tenha outros nomes aí pipocando, outros nomes aparecendo, a gente vem trazendo para vocês aqui no decorrer da semana aí, essas possibilidades, e acredito muito que ainda essa semana, o Vasco apresente aí pelo menos um ou dois reforços para o restante da temporada. E um reforço também que pode ajudar o Vasco é a dispensa de jogadores. Como a gente vem falando, tem muitos jogadores que vieram, não estão rendendo aí no nosso clube, e parece que a diretoria está tentando a rescisão de contrato, do empréstimo do volante Michel, chegou ao Vasco com a expectativa de ser ali um dos jogadores mais importantes, pela experiência, campeão de Libertadores, mas desde que chegou, né, nas oportunidades que teve em campo, não correspondeu, foi muito mal, e depois se machucou e não consegue recuperar, não consegue voltar. Então o Vasco estaria disposto aí a rescindir esse contrato, até para não ficar gastando dinheiro, né, o Vasco, por mais que o Vasco tenha conseguido um contrato, com o Grêmio, de pagar parte menor dos salários, ainda assim, está pagando, está gastando dinheiro que poderia ser investido numa outra contratação. Então a diretoria está tentando aí, amigavelmente, junto aos jogadores, junto ao Grêmio, a quebra do contrato, para que ele retorne lá para o time de Porto Alegre. Então é isso, galera.